Na grande final! Caralho, já começou, moleque! Que isso? Ó, o Leozinho tá diferente, gente. Leozinho tá diferente. Cara, esse cara nunca acerta porra nenhuma, né, mano? Qualidade mandou um beijo. Obrigado, GC. O Leozinho tá diferente, gente. Boa, Leozinho, caralho! Rombado! Hum, valeu, 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 valeu! Vai expectar outro aí, porra! Só vai ficar no Leozinho, caralho! Ó, o Leozinho já tá no outro ponto. Tá suave, tá suave. Defendido no meu saco, trabalhado. Um tentou spray, não conseguiu derrubar, mas uma voltou. Enquanto isso, acaba pegando o primeiro e o segundo. Pegou o Leozinho. O Leozinho logo depois. A galera da Signos consegue virar o jogo agora com 25 pontos. 23 pontos apenas pra skate. Eles querem jogo. Vai arremesso lá dentro. Caiu por ali o... Acho que agora tá certo, dá pessoa certo. O Leozinho logo depois, Leozinho derruba o terceiro e o quarto. Ó, tem tiro. Caralho, mano. Todo mundo é o mesmo cara de imagem? Vai, filha da puta, Limbs. Rombado. Fluminensista do caralho. Vamos, porra. Ah, não dá essa brecha não, Paizinho. Aí é muito fácil. Vai pelo meio da rua, mano. Porque você precisa esperar um intervalo até o próximo espaço. Boa, boa, caralho. E o Trophy? Tá tendo Trophy aí, time? Aí, caralho. Porra, mano. Joga Trophy, porra. Boa. Os caras falaram que os caras não gostam dessa porra, dessa KSP, mas tá usando, mano. Porra. Abre o bagulho, mano. Abre essa porra, mano. Meu Deus, mano. Vai pelo meio da rua, mano. Aí, esmonte boa, caralho. Não tem como fazer os disparos. Caralho, esse cara se posiciona bem pra porra, tio. Boa, caralho. Ó no meio aí, filho. Boa, 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 boa. Tava a celular na puta que pariu. Cadê alguém aqui slayando, filho? Cadê o BiHawk slayando aqui, gente? Ô, meu pai. Deixa esses caras nascer, não, quebrada. Boa, caralho. Deixa nascer, não, porra. Boa, Leozera. Deixa esses caras nascer, não, filho. E aí, Bia, tudo bem, meu anjo? Porra, não deixa os caras nascer, não, parça. Deixa os caras nascer, não, mano. Tem que ter alguém aqui no meio, aqui nesse corredor, mano. Já vai puxando pro próximo. Vai puxando pro próximo, caralho, mano. Boa, Leozinho. Vem com calma, Leozinho. Vem com calma, vem com calma. Vem com calma, vem com calma. Vem com calma, Leozinho, caralho. Boa, ô Limbs. Porra. Boa, Limbs. Limbs tava na colocação boa ali em cima. Boa, Limbs. Batou mais um. Boa, moleque. Boa, caralho, Limbs. Cadê, cadê, cadê? Alguém boa, Mihawk, caralho. É pro domínio, Brasil! É pro domínio! Porra, tem que ficar alguém ali, mano, nessa caixa aí, mano. Cadê alguém no ponto aqui? Cadê alguém no ponto, mano? A chegada da equipe brasileira. Vem quando impõe. Doze eliminações na conta dele. Vai, vai, todo mundo rushando, todo mundo rushando, todo mundo rushando. Vai, 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 isso. Todo mundo tem que ficar com todo mundo, isso. Cadê o trofe? Trofe, trofe, trofe. Tô no trofe aí, paizinho, ó. Tô no trofe. Ó as costas, as costas, as costas. Boa, Léo, com essa porra desse predêntor. Meu Deus, ô cidadão. Vamo, Léo, ó o limpo. Vamo, limpo, filho da puta. Mas tá, a qualidade tá HD, ó. Tá 1080p, ó. Boa, Léo, valeu, valeu, valeu. Boa, 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 boa. Fica no ponto, fica no ponto, cara. Perto de segundo não, mano. Três, 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 balas pro Léozinho. Ele tá rasgando a cara. Caralho, quatro, Léozinho. A equipe brasileira domina, segura, sobe a pontuação. Tá certinho, certinho, certinho. Já vai pegando a casa da vovó, vai pegando a casa da vovó, vai pegando a casa da vovó. Primeiro ganha o jogo. Vai puxando a casa da vovó. Boa, 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 boa. Boa, boa. Cadê a casa da vovó, mano? Precisa de uma casa da vovó aqui embaixo. Aí, boa, Léo, caralho. Boa, Léo, boa, 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 Léo. Ah, valeu, Léo. Pô, esse cara é ruim, parça, na câmera aí, mano. Quebrou a esquerdinha. Abre esse bagulho aí, Léo. Abre esse bagulho aí, Léo. Abre essa porra, caralho. Boa, 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 boa. Tem que abrir, parça. Tem que abrir o bagulho, mano. Boa, boa. Aí, caralho. Isso, Pab, já vai pegar o próximo. Já vai pegar o próximo. Isso. Nossa, jogaram demais. Já vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Boa. Vai abrindo, vai abrindo o posto. Já vai abrindo o posto. Já vai abrindo o posto. Olha a direitinha, olha a direitinha, meu pichulo. Ah, valeu, meu anjo. Boa. Boa, Pab. Caralho, visão de jogo monstra. Mas valeu. Só a trocação que faltou. Fica aí, fica aí, Pab. Sobe, Brasil. Pega essa porra aí. Pega esse feno aí, Pab. Pega esse feno aí. Pega esse feno, Pab. Consegue eliminação pelo outro lado. Rasga mais um. Pegou o tetitio. A bezerra a máquina de derrubar a boneca. Não, 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 Pab. Mostrando todo o seu talento rasgando pelo lado. Pega o posto, mano. Pega o posto. Pega o posto. Precisa do posto, mano. Pega o posto. Olha, já nasceu aqui, mano. Que bagulho delicioso. Já isso. Já rotaciona. Boa, Pab. Vai, Pab. Vai, Pab. Vai você mesmo. Vai você mesmo. Limbis tá diferente. Já vai rotacionando o time da Skate. Vamos acompanhando. Um detalhezinho que tá fazendo a diferença é que a Skate não conseguiu acertar os drones predadores até o momento. Os drones predadores, desculpa. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Limbis. Boa, Limbis. Boa, Limbis. Boa, caralho. Filha da puta. Suricato arrombado de bom. Ah, Limbis. Pelo amor de Deus. Abre essa mira, mano. Não, 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 não. Vai não, vai não, vai não, vai não. Vai não, caralho. Porra, mano. Vai não, porra. Tem que invadir, tem que invadir, tem que invadir, filho. Porra. Vai, vai, vai. Já pega a escada, já pega a escada. Boa, caralho. Vai, Mihawk. Rasga eles, Mihawk. Me rasga, Mihawk. Ih, que isso. Que isso. Que puto. Que isso, Nevis. Putão, putão, putão. Já vai rotacionando o próximo. Já vai rotacionando o próximo. Boa. Nossa, o Limbis é muito bom, filho. Que isso, me rasga. Que isso, coça. Até o último segundo. Boa, boa, boa. Já abriu o próximo. Já abriu o próximo. Boa, caralho. Boa, porra. Boa, caralho. Já pega o Ferro. Cadê o Ferro? Cadê o Ferro? Cadê o Ferro? Cadê o Ferro? Mihawk, olha pra cima, Mihawk. Ah, Mihawk, olha pra cima, paizinho. Joga essa porra desse... Aí, boa. Boa, Limbis. Caralho. Nossa, sensacional, Limbis. Ave Maria. Nossa, muito bom, filha da puta. Boa, Léo, caralho. Deixa essas porra desses caras nascer, não, porra. Não deixa nascer, não, mano. Deixa nascer, não, paizinho. Vamos, vamos, vamos comer esse bagulho aí, mano. Vamos comer, caralho. Vamos, vamos, vai, mano. Come todo mundo, todo mundo. Caralho, smoke, mano. Use a smoke, rapaziada. Precisa de smoke, mano. Abre com smoke, parça. Boa, Léo. Boa, Léo. Boa, Léo. Deixa nascer, não, deixa nascer, não. Deixa aparecer, não. Deixa na cara, não. Boa, Mihawk. Boa, Mihawk, caralho. Boa, Mihawk. Tirou a porra do Vortex dos caras. Tá ótimo. Rapaziada, não esquece de deixar o follow aí. Fica de olho na batalha aí, para não perder essas batalhas, hein, mano. Boa, Pab. Abre, Pab. Abre, Pab. Caralho, não fica parada aí, não, mano. Você fica exposto em dois lugares, mano. Vamos, contesta, rapaziada. Contesta. Boa, Mihawk. Valeu, valeu, valeu. Contesta. O bagulho é contestar, mano. Porra, só tem um, mano, lá, mano. Só tem o Limpis perto do BJ, mano. Agora o Mihawk tá lá. Boa, 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 boa. Pega, Mihawk. Pega esse BJ aí. Para garantir mais um controle e ganhar o jogo, Ogro. Boa, boa. Tá tendo um Golias aí, mano. Uma SKS trabalhando excelentemente bem a média distância. Esse ritmo de atirador é brabo. Tá no meta, já tem aí três Limpiais. E agora vai abrir mais um. Boa, Léo. Boa, Léo. Um. Ai, vai chegando a Zignos muito bem. Tem que quebrar. Tem que quebrar, rapaz. A Skate perdeu aquele ponto antecipado. Tá jogando a Zignos. Vai tentar virada. Ixi, gente. Aí fudeu, hein. Limpis, consegue eliminação pra cima do Petitio. Parte, tem que usar Smoke, mano. Tem que usar Smoke, mano. E aqui chegou. Ai, 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 ai. Vai, vai, vai. Boa, boa, boa. Que o Golias tá fudido. Eles vão empatar. Boa, Pab. Boa, Pab. Caralho. Já tem que rotacionar o próximo, parte. Já tem que rotacionar o próximo, mano. Já tem que rotacionar o próximo, já tem que rotacionar o próximo. Pelo menos os dois rotacionando. Vamos, vamos, vamos. Tem que rotacionar, tem que rotacionar. Bora, 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 bora. Bora, vai comendo, vai comendo, vai comendo. Não, não, Pab. Nossa, Pab do céu, se você perde esse pistolão. Boa, caralho. Valeu, 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 valeu. Vamos, 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 Léo, vamos, Léo. Vamos, Léo. Abre, abre, abre. Não, caralho, não. Porra, vem com a arma na mão, porra. Sai daí, jogador. Ele tenta passar o Just Boone. A equipe brasileira... Pô, fora que os caras tem golias, mano. Ah, skate, Zignos, que jogasse o primeiro mapa apenas pra você nesse mundial. Desculpa, gente. Acaba caindo, Léo Zeno também. Lindo da bala do Zail. Desculpa. Responde, 248. 200, 231, na verdade, 228. Mais uma bala, mais uma eliminação. Pô, desse jeito não vai dar bom, não, parça. Esses caras tem que dar, sei lá, mano. Ixi, não vai dar, não, hein. Não vai dar, não, hein. Vai, Léo, vai, Léo, vai, Léo, vai, Léo. Pô, Léo. Pode acabar agora pra Zignos, faltam três pontos. Tá chegando a equipe brasileira. Caiu o Zail, caiu o Just, Léo... Caiu o golias. Eles puxaram o golias pra garantir a vitória no primeiro mapa. Valeu, 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 valeu. Eu não acredito! Valeu, valeu. Dois golias é foda, mano. Dois golias é foda, mano. Mas o mapa fica com a Zignos pra poder estrear e mostrar que vai ser assim. Nunca é mesmo, mano. E vai ser no detalhe, vai ser por pouco ponto, todos os campeonatos. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Pô, os caras não podem deixar os caras chegarem perto, mano. Pô, os caras não podem deixar os caras entrar, mano. Os caras têm que fazer um Spall Trap besta, mano, ali em standoff, mano. Eles viram que esse confronto pode ir pra qualquer um dos lados. A Zignos começou mais forte, começou apresentando mais trocação. Começou quebrando o setup, né? A organização do time brasileiro por várias vezes. Depois a skate se reorganizou e conseguiu funcionar muito melhor. Mano, o Léo Zerami tem 46 skills, mano. Conseguindo uma vitória, até uma vantagem... ... ...